Os discípulos estavam dispersos, começaram a correr de uma cidade para outra cidade, pensando que estavam desamparados e não sabiam o que estava a acontecer no mundo do Espírito. Passou um dia, pastor, passou dois dias, as mulheres choravam, inconformadas. No terceiro dia, elas decidiram que deveriam ir até a tumba de Jesus, mas quando chegaram lá, o anjo apareceu. O anjo disse assim, não procurem entre os mortos aquele que vive. Olha para o seu irmão e diga assim, todo mundo chora, todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado. Mas ainda não acabou. Mas ainda não acabou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Fala para ele, permaneça firme na perseguição. Permaneça firme na presença. Na perseguição. Na perseguição. Na oposição. Na oposição. Na blasfêmia contra você. Na blasfêmia contra você. Porque daqui a pouco, o Cristo ressurreto vai se manifestar. O Cristo ressurreto vai se manifestar. Levanta as tuas mãos e comece a adorar o Cristo ressurreto. A morte vencer. O velcro confeste. A tumba, a tumba fazia agora Os céus e a igreja, os céus e a igreja